O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, só tô mostrando porque aconteceu em duas portas já do outro Golf que eu tinha e aconteceu nesse aqui também, tá? Aqui ó, como vocês podem ver, a porta não tá abrindo, tá certo? Tá alarmado, eu vou desalarmar, desliguei, ó, a porta não abre, ela destrava a porta, mas a porta não abre, vocês dão um empurrãozinho na porta, ó, ela abre, ela volta a abrir normal, ó. Ela só vai travar de novo quando eu acionar o alarme, ó, travei, ó, não tá abrindo, vou desligar, ó, nada, se eu der um soquinho na porta, ó, a porta abre. Vou mostrar pra vocês aqui qual que é o problema aqui, ó. Travar de novo. Travou, né? Destravar, destravou. Se eu deixar o pino aqui no lugar certinho aqui, e travar o alarme depois destravar, ela não abre. Se eu segurar o pino um pouquinho pra cá, travar o alarme e destravar, ela abre. Ou seja, essa folguinha aqui, ó, não tá deixando a porta abrir. E eu já troquei duas fechaduras no meu carro lá, no outro carro meu, por causa disso, as duas traseiras. Não consegui arrumar, eu desmontei a fechadura pra ver se consegui arrumar, mas não consegui, não teve jeito. Então eu tive que trocar. Então se acontecer aí de travar a porta do seu carro e não querer abrir, de golfe, o que eu travei, ó, não abre, destravei, não abre. Tem que dar um empurrãozinho na porta, pra ela abrir. Se você prestar atenção, você vai ver que dá um estralinho na hora que você empurra. Tem alguma travinha que enrosca e quando você empurra, aquela alavanquinha vai pra dentro e ela destrava. Beleza? Então por que eu tô falando isso? Porque às vezes você tem um golfe aí, pode estar com a porta travada, e ela é bem complicada pra você desmontar se você não abrir a porta. Você tente fazer isso aqui, ó, dar uma empurradinha pra ver se a porta vai abrir. Às vezes ela abre. Já aconteceu isso com o meu golfe duas vezes. Já veio um golfe aqui também com o mesmo problema. veio travada, eu fiquei tentando abrir, tentando abrir, não conseguia, e sem querer, do nada, eu peguei e dei uma empurrada na porta, assim, a trava abriu. E aconteceu a mesma coisa com o meu. Não vamos falar que é mal de golfe, tá? Porque o meu golfe que aconteceu isso, a fechadura era original ainda, o carro tinha, o carro bem dizer, tinha 18 anos, já de uso, e a fechadura era original. Então não vamos falar que é defeito de fabricação, porque em 18 anos quebrar uma fechadura é bastante tempo, né? Já aconteceu de vir em gol aqui em 2010, com a fechadura já com problema. 2010, 2012, já com a fechadura com problema. Então só dá a entender que a fechadura é de boa qualidade. Então não é defeito de fabricação, beleza? É desgaste natural mesmo da peça. Valeu, galera? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo aí. Ah, galera, vocês viram aqui, ó. Troquei o insufilme, tirei o preto, coloquei o titânio. Ele é semi-espelhado, ficou bem legal. Falou, valeu, galera. Tchau, tchau, tchau.